Olá, está no ar mais um Estação Cultura. Hoje vamos falar da produção de um filme sobre como o Haiti superou o terremoto ocorrido em 2010. Também vamos exibir uma reportagem sobre a amostra Fotografia Transversa, em cartaz na Fundação Vera Chaves Barcelos, em Viamão. Tem ainda atrações no cinema e na música. E a semana começa com literatura. Temos hoje uma entrevista com o escritor Rossir Berni e o comentário de Luiz Gil, que está aqui ao meu lado. Olá, Gil, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Começas falando hoje sobre um livro de contos nas suas dicas. Exatamente, Uns Contos, de Ettore Bottini. Bem, esse autor faleceu no ano passado e ele é reconhecido como um dos mais importantes artistas gráficos do país. E aqui ele apresenta 18 histórias curtas. Entre os temas estão o universo do Turf, o mundo dos vaqueiros e memórias da infância. O nome do livro é Uns Contos, do Ettore Bottini, volume da editora Cossack Naif. Legal. E agora, um romance? Um romance. O Escriba de Granada, de Gilberto Abrão. O livro se desenvolve em dois planos. No tempo presente, o leitor encontra Jorge, um funcionário público brasileiro, cheio de preconceitos, que está na Espanha tentando desvendar um segredo do seu passado. Outro plano da história se passa na Idade Média e apresenta um romance proibido entre um escriba e uma sultana. O Escriba de Granada, de Gilberto Abrão, é da Companhia Editora Nacional. E o interessante desse livro, João Vicente, aqui, que são dois planos, duas épocas diferentes, e o autor tomou o cuidado de usar linguagens apropriadas a cada época. Olha só. Um trabalho de pesquisa. Sim, grande. Interessante. Ficou muito interessante o livro dele. Legal. Pra encerrar, nossa terceira dica, esse é um lançamento, né? Um lançamento. O Tempo Quase, do Henrique Schneider, da editora Lê, de Belo Horizonte. Neste texto, Infanto Juvenil, o autor gaúcho trata de um tema poucas vezes explorado, que é o suicídio entre jovens. Aliás, é uma das principais causas de morte nessa faixa etária. Após o rompimento com o namorado, uma menina opta por uma atitude extrema. E o livro conta o antes e o depois do ato. A novela é bem escrita e vai, com certeza, agradar jovens e também adultos. O Tempo Quase, do Henrique Schneider, lançamento da editora Lê. Legal. Obrigado pela tua participação, Gil. Cheio de livros na nossa mesa hoje. Pois é, sempre é bom. Hoje que é o dia dos 20 anos da morte do Mário Quintana, não é à toa que a gente hoje tem um programa temático de muita literatura. Tons e letras. Todo sábado, a partir das 11 da manhã, na FM Cultura 107.7. Tá certo. Obrigado pela participação. Até a próxima semana. Até. Vamos saber agora mais sobre as atividades alusivas aos 20 anos de falecimento de Mário Quintana. É hora da agenda cultural, que também tem atrações de cinema e música. Servir às classes necessitadas, que todo mundo se interessa apoiar, todos os padres se interessa apoiar, é candidatário. Em lembrança dos 20 anos da morte de Mário Quintana, hoje, quarta-feira, acontecem atividades que homenageiam o escritor. Duas palestras e duas contações de histórias poderão ser vistas na Casa de Cultura Mário Quintana e no Centro Cultural Érico Veríssimo. A manhã que eu acho a posição é que está errado, o instrumento é que está errado, mas não o enganchamento do poeta socialmente, que naturalmente é... Amanhã acontece a primeira edição de 2014 da República do Rock. O evento traz os grupos Garçonetes Dançantes e Gustavo Teles e os escolhidos para o palco do Teatro de Câmara Túlio Piva, às sete e meia da noite. A entrada é um quilo de alimento não perecível e as senhas podem ser retiradas com uma hora de antecedência. O que podia acontecer, mas o que aconteceu, tudo que foi e tudo que foi e tudo que foi, o que você tem então. O que você tem então? 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 Estreia amanhã na sala PF Gastal, o Longo Educação Sentimental, de Júlio Bressani. O filme aborda a relação de uma professora de 40 anos com um jovem que ela pouco conhece. As sessões acontecem até domingo. No fundo de sua relação havia um equívoco, algo não dito. E nesta quinta-feira será lançado o vigésimo livro de Rossir Berni, Volta ao Mundo em 500 Poemas. É o resultado de viagens por quatro continentes. Seja bem-vindo ao Estação Cultura. Tudo bem, Rossir? Tudo bem, João Vicente. E feliz porque estou reunindo nesta obra 40 anos de vida literária. Exatamente. Publiquei o primeiro livro, o primeiro poema, em 1974, e em 1976 o primeiro livro. E em bom momento a gente lembra do Mário Quintana, porque em 76, setembro de 76, eu publiquei o primeiro livro, Homem Autômato, olha só, com o prefácio do Mário Quintana. Eu andei vendo, ele está reproduzido no livro. Está reproduzido no livro. E foi uma grande força para mim, porque naquela época da ditadura militar, a grande maioria dos poetas ficava no soneto, no poema para a namorada, e eu já escrevia, por exemplo, Brasil, 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 dos teus 8 milhões, 511 mil, 965 quilômetros quadrados, eu não possuo sete palmos de terra, e os sete palmos onde se cai morto. Quer dizer, num Brasil enorme desses, infinito desses, não se tinha onde cair morto, como se diz. E o Mário Quintana, ao escrever o prefácio, ele elogiou muito o livro. Então, serviu para mim como uma defesa. As pessoas criticavam a minha postura social e eu dizia, olha, se o Mário Quintana gostou do livro, não tem que desgostar. Bom, poemas dessa época também estão presentes no livro? Exatamente. Tem novos? Como foi uma produção grande? Isso. Nos últimos oito anos, há oito anos eu não publicava um livro novo. Então, em oito anos eu escrevi 80% do livro que estão aqui. Nos últimos oito anos. Nos últimos oito anos, 80% da obra. E 20% traz lá desde o primeiro poema em 74, 76 o Homem Autômato. E eu me dei conta que eu dei uma volta ao mundo. O primeiro poema do livro é de São Gabriel, onde eu nasci, na beira do rio. Tu imagina, nós fomos 19 filhos, nascidos na beira do rio Vacacaí, e todos com parteira. No máximo, nos tinham uma parteira. Por vezes, nem isso. Aí o primeiro poema é de Vacacaí, para São Gabriel. Depois vai, Costa Doce, tem muitos. A Costa Doce. Tem vários pelo Rio Grande do Sul. Perfeito. Sai de São Gabriel, Porto Alegre, a Costa Doce, vai até o Chuí, aí a Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile. De lá, venho para o Brasil, percorro muitos estados brasileiros, vou até o Panamá, do Panamá até Porto Rico, fiquei um mês em Cuba, escrevi muitos poemas cubanos. Pode falar para a gente um pouco sobre essas viagens, Rocir, né? Muitos dos lugares que tu escreveste estivessem lá. Sim. Como era esse processo? Escrevias enquanto estavas lá? Sim, sim. Tem paisagens que acaba descrevendo. Por exemplo, em Cuba, no dia 19 de fevereiro de 2008, quando o Fidel Castro, em Cuba, renunciou ao poder, eu estava lá. Eu era dos raros jornalistas que teve a oportunidade de ligar para o Brasil, olha, estou aqui com o jornal deles, o Grama, estou aqui e na capa está dizendo que o Fidel Castro renunciou. Sim. Então, eu fui dos primeiros jornalistas a dizer ao Brasil, olha, o Fidel Castro renunciou com o jornal na mão no amanhecer daquele dia. E depois essa história acaba estando presente no livro de uma forma poética, como é, né? Sim, sim. Tu, como jornalista, como poeta, acaba descrevendo de uma forma diferente, como tu lida com isso? Sim. Casualmente em Cuba, eu tenho duas páginas que eu narro esse acontecimento e narro também através de 20 poemas, porque a linguagem jornalística, ela é diferente da linguagem poética. Claro. A linguagem poética é muito mais contida, é muito mais sintética, já o jornalismo, a sua linguagem é mais abrangente e de uma análise. Sei que depois de Cuba, então, fui para o Oriente Médio, onde fiquei um mês. São muitas histórias. Depois voltei, fiquei mais um mês em lugares clássicos da Europa, como a Itália, a Alemanha, a França e, em cada lugar, escrevendo os poemas ali. E muitos, claro, eu anotava ideias para trabalhar no Brasil, como vim e trabalhei. Então, de todos os continentes, eu só não estive na Oceania, porque é muito mais longe. Mas isso não me preocupa, porque o Júlio Verne, o grande Júlio Verne… Sim, na sua volta ao mundo em 80 dias. Exato. Ele, com 11 anos, com 11 anos, o Júlio Verne fugiu de casa para ser marinheiro, para ser gourmet e levou uma surra dos pais e voltou para casa. E tão constrangido, ele se prometeu nunca mais sair de casa, mas escreveu 80 livros sem sair de casa. Um deles, Volta ao Mundo em 80 dias. Obrigado pela tua participação aqui no programa. E um bom lançamento, né? O livro vai ter lançamento, Volta ao Mundo em 500 poemas, quinta-feira, às 6h30, no Chalé da Praça XV, aqui em Porto Alegre. Sim, sim. Espero todos lá. Inclusive, com 14 pôsteres, muitos deles… Se vai poder visualizar. Os poemas e as situações em que foram escritos. Eu fico muito agradecido. Imagina. Obrigado. Até mais. Obrigado a ti. A Fundação Vera Chaves Barcelos expõe, via mão, fotografias de 40 artistas brasileiros, latino-americanos e europeus. Completando dez anos de atividade, a Fundação Vera Chaves Barcelos reuniu 48 obras do próprio acervo e de artistas convidados para uma mostra fotográfica. Aqui, houve algumas obras que foram escolhidas por Adolfo Montejo, que já foram mostradas em outras exposições, mas aqui elas estão dentro de um outro contexto. Foi uma espécie de reler essas obras de outra forma, junto com outro conjunto de obras, que adquiriram todo um sentido, inclusive com o foco da fotografia. Nós nunca tínhamos feito uma exposição com foco integralmente na fotografia. Com a proposta transversal, outra questão que se colocou foi a diversidade de suportes. Aqui, por exemplo, um tijolo de vidro serve de moldura. Também tem um negativo em uma caixa de acrílico. Há também as tradicionais impressões em papel enquadradas, aparecem aqui ao lado, e até aparelhos de MP4, que servem para reproduzir animações feitas a partir, é claro, de fotografia. Uma parte das peças expostas foi adquirida no ano passado, através do prêmio Marco Antônio Vilaça, da Funarte. Tem algumas obras que são das aquisições do prêmio recentes, e provavelmente na próxima exposição, que vai ser no segundo semestre, também vão haver mais algumas dessas obras adquiridas, porque a gente adquiriu um bom lote de obras novas para a nossa coleção. Entre os destaques estão estes óculos do celebrado Vicky Muniz. Com eles, o visitante pode ajustar o foco para ver em detalhes uma série de fotos. É um artista que foi bastante marginalizado, principalmente pela crítica brasileira e tal, em São Paulo mesmo. Mas, depois da morte, muita gente se interessou e estão fazendo exposições dele. Nós, felizmente, fizemos em vida, cultuamos o Ednilson em vida, fizemos um individual dele na Fundação, lá no Espaço Zero, ainda em Porto Alegre. Ele veio, fez uma conferência no Instituto de Artes, um sucesso absoluto e tal. Depois disso, ele foi convidado para a Bienal do Mercosul. Eu sempre dou sorte. No próximo bloco, vamos receber o cineasta Ruy Ter Duarte. Não saia daí! Obrigado!